Salve, salve família Palmeiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo falando de mercado da bola. Uns chegando, outros saindo. O Erta chegou, vestiu a camisa do Verdão, já está no centro de treinamento, passou por exames médicos para ser anunciado como novo reforço do Verdão. Palmeiras está de olho em destaque da Premier League, um dos jogadores mais caros adquiridos pela maior liga de futebol do mundo e outros assuntos, principalmente uma saída que vai doer, mas é necessário. Antes, queria falar do meu amigo João Paulo, que é um cara que ajuda você a ter uma renda extra com o celular, apenas com a internet, da palma da sua mão. Vou deixar o link aqui na descrição. Salve o contato lá, João Paulo. Entre lá no WhatsApp, salve o contato dele, que ele vai liberar 400 vagas grátis de aulas para você participar desse treinamento e poder ter uma renda extra nesse final de ano. Chama o João Paulo lá. Bom, rapaziada, é o seguinte, Palmeiras monitora atacante Wesley Moraes, do Aston Villa, que está emprestado ao Clube Bruges. Ele, que é um jogador de 25 anos, que foi a contradição mais cara da história do Aston Villa da Inglaterra, que em 2019 pagou 25 milhões de euros no atacante. É um atacante que é considerado o novo Lukaku, lá do futebol inglês. É um brasileiro que despontou demais, mas teve uma lesão que o complicou. Inclusive, ele foi convocado por Tite para a seleção brasileira em 2020, mas por conta de uma lesão séria no joelho, ele acabou sendo emprestado ao Clube Bruges e não voltou mais para a seleção. Ele é um jogador que o Palmeiras tem interesse, já está em análise, não tem proposta ainda, mas tem um interesse muito grande. Então, vai lá conferir sobre o Wesley Moraes, um atacante trombador, brigador, aquele famoso camisa 9 de verdade. Eu gostaria sim. Vi alguns lances dele, lembro da convocação dele e do Tite, fui me inteirar. E é um jogador com nível Europa, muito caro, que certamente pode nos trazer bons frutos financeiros também. É um jogador para brigar por posição, né? Bom, falamos na semana passada que o Willian sairá do Palmeiras, isso é certo. Que ele tinha aceitado a proposta do Santos, mas que ainda não estava 100% fechado, né? O Edu Dracena fez de tudo para levá-lo ao Santos, mas teve um entrave na negociação com o Santos, que eu não sei o que aconteceu. O que aconteceu de verdade é que agora o Fluminense chegou com força e o Willian Bigode será jogador do Fluminense junto com o Felipe Mello, né? Em 2022, o time do Rio de Janeiro vai comprar os direitos do atacante de 35 anos, que é difícil a despedida de um jogador tão profissional, um dos maiores profissionais que passaram pelo Palmeiras. O cara tão querido pelo elenco, mas que já tem 35 anos, não vai ser tão utilizado. A qualidade diminui a cada ano, a gente só tem a agradecer demais por tudo que o Willian Bigode fez com o Palmeiras. Mas agora a vida que segue é triste a despedida, mas necessária a negociação desse atacante para abrir para um Wesley Moraes da vida, que é 10 anos mais novo, que tem mais qualidade técnica no momento atual e o futebol é momento. Precisamos viver o futebol de hoje para amanhã, não de hoje para ontem, com gratidão. Precisamos ser gratos, mas o futebol é hoje para amanhã, rapaziada. Sei que é duro você se despedir de um jogador tão querido e que nos deu tantas alegrias como o Willian Bigode, mas se faz necessário. São 66 gols e o segundo maior artilheiro do clube no século XXI. Obrigado por tudo, Willian Bigode, que deu uma recusada de última hora na proposta do Edu Dracena para ir ao Santos, que já estava quase certo. Mas como eu trouxe semana passada, o Willian Bigode não vestirá a camisa do Palmeiras em 2022 e deve ser jogador do Fluminense na próxima temporada. Também uma notícia muito boa é que o Palmeiras vai faturar cerca de um bilhão de reais. É recorde na história da sociedade esportiva Palmeiras. A temporada de 2021 será histórica, não apenas por causa dos dois títulos da Libertadores, mas o ano também vai representar a maior arrecadação da história. As contas da temporada ainda não fecharam, mas impulsionando pelo desempenho nas competições sul-americanas, o Palmeiras deve superar a casa dos 900 milhões de reais em receita. O melhor desempenho financeiro registrado pelo Palmeiras foi na temporada de 2018, quando arrecadou 654 milhões. Então, pô, é muito mais, mais de um terço de arrecadação. E o bom resultado desse ano vai servir também para ajudar a recuperação depois de acabar 2020 com 151 milhões de déficit. É uma boa notícia, a receita aumentando, reforços chegando. Não sei se no nível do torcedor palmeirense quer. Vou deixar uma foto para finalizar esse vídeo, porque o torcedor do Palmeiras nunca está satisfeito com nada. Se o cara é consagrado é porque é velho. Se o cara é novo é porque não presta, tem que dar valor para a categoria de base. Se a torcida não conhece é porque não é bom. Se conhece é porque é muito caro. A torcida nunca está satisfeita com os reforços. Finaliza esse vídeo com essa imagem e você vê se representa a torcida ao viver ou não. Avante, palestra! A torcida nunca está satisfeita com os reforços.